Bom, para quem já viu os outros capítulos, eu, ou melhor, para quem ainda não viu o último capítulo, eu morava na Zona Norte de São Paulo, fazia faculdade de cinema na USP, que é no Butantã, Zona Sul, num extremo da Zona Sul, ali sudoeste, mas longe pra caramba de Santana. De ônibus era terrível chegar na faculdade, até, olha só, tinha um ônibus direto da esquina da minha casa pra porta da escola de comunicações e artes, só que o caminho que ele fazia era absurdo, era melhor pegar duas, três conduções, e aí se eu tinha que pagar por cada uma delas, porque ele não tinha bilhete único, do que ficar três horas rodando o mundo ali, dentro do orto Butantã USP, orto Cidade Universitária. Aliás, a primeira vez que eu peguei esse ônibus foi quando eu ainda estava no colegial, eu e a minha turma de magistério, resolvemos ir na USP, né, pra tentar ter alguma ideia pra Feira de Ciências. Então, onde a gente vai? Fomos à universidade, a gente nunca tinha pisado na cidade universitária e foi lá, xeretar e ver quem é que podia nos dar uma ideia, uma dica de alguma coisa que pudesse ser feita na Feira de Ciências. E, no terceiro colegial, eu estava grávida. E eu peguei esse ônibus, Cidade Universitária, lá no orto, porque a gente tinha dormido na casa de uma amiga. Nossa, como eu fiquei enjoada no caminho. Barbaridade. Mas eu não precisava estar grávida pra ficar enjoada, porque o ônibus é um absurdo. Enfim, de Santana na USP, de ônibus, ou se eu tinha que pegar três e era caro e sofrido, se espremer no meio, descer, subir, ou era demoradissíssimo com esse daí, pegava trânsito e ele demorava pra passar também, se você perdesse um, estava ferrado, porque ia demorar muito pra vir o próximo, etc e tal. Às vezes eu tinha carona pra ir pra USP, do meu padrasto, que fazia psicologia no prédio do lado, né, da escola de cinema. Mas era horrível também. A gente, às sete da manhã, dez pra sete, já pegava Brasleme, que é uma avenida importante lá de Santana, congestionada. Naquela época, às sete da manhã, já era. Então, demorava também mais de uma hora, né, e ainda com a irritação de eu estar preso no trânsito. Então, eu cheguei à conclusão que o único jeito de eu sobreviver nesse vai e vem era de moto. Porque ainda tinha que ir correndo pra USP de manhã e voltar correndo na hora do almoço pra dar aula em Santana. Só que eu tinha pavor de moto. Tinha a menor vontade de andar de moto. Eu concluí que era uma necessidade. Então, eu ficava de cima, especialmente da janela do ônibus, né, observando o comportamento dos motoqueiros e falando, caraca, isso eu não faria, mas também não precisa fazer. Ele se arriscou ali, não precisava se arriscar desse jeito. Não, dava pra ser assim e tal. E fui tirar a bendita carta de moto. E aí o instrutor ficou muito surpreso quando eu descobriu que ele ia ter que me ensinar. Porque todo mundo já chega pra tirar a carta de moto tendo dirigido moto desde não sei que idade. E eu não sabia nem o que que é acelerador, o que que é embreagem. Você vai ter que me explicar aqui. Explicou, acho que ele ficou feliz até de ter essa oportunidade de explicar. E foi muito legal também, não aprender, sabe, com o primo, namorado, tio. Eu aprendi com um instrutor. Então, ele deu instruções muito valiosas. E não é sobre o truque pra passar no teste, que é o que ele faria com alguém que já sabe dirigir. Instruções sobre como dirigir uma moto de verdade. Aí fiz o... Ficava lá fazendo, né, o circuito desenhado no chão, várias e várias vezes. Lá pela quinta aula, ele falou assim, agora faz com uma mão só. Eu falei, você tá brincando? Ele, tô. Mas é que você já sabe fazer o circuito. Por que você não marca o teste de uma vez? E eu falei, não tenho a menor pressa de fazer o teste. Eu quero me sentir segura em cima da moto. E aí depois eu faço o teste. Terminei minhas dez aulas, o que significa dez horas quase andando de moto, andando, familiarizando, me familiarizando e tal. Fiz o teste e passei. Estava apta, portanto, a dirigir a Vespa que eu tinha comprado do meu irmão. Já era de segunda mão com ele, né? Eu sou... no mínimo. Mas tava bonitinha, era uma... Era 86. Tava ok, né? Então eu já estava apta a dirigir a minha lambreta. Mas... Daí a dirigir de verdade é outro capítulo da história. Tava ok. Tava ok.